o salve só rapaziada a mais de mano hoje rapaziada vou botar o fone aqui vou pegar 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 o fone aqui pronto rapaziada já peguei o fone aqui e agora bora partir rapaziada não né mano eu acho que vocês gostam então eu vou gravar aqui é nois bora rapaziada deixa o like ai mano pra ajudar a nois é nois bora rapaziada o fone aqui 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 a nossa parece que está sem o filtro se você me odia o 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